Olá, eu sou a professora Selene Ribeiro Cardoso, sou professora TI, atuo na Unidade Paulista e com muita alegria e a gratidão enorme vim aqui apresentar o nosso projeto que foi viabilizado esse segundo semestre de 2020, que é a nossa pretensão aqui, o objetivo no dia 9, publicar o primeiro coletim de conjuntura internacional de alguns países aqui relacionados à América Latina, Estados Unidos e China. Essa iniciativa, ela nasceu fruto do projeto ididisciplinar que nós orientamos no semestre anterior e por que não a gente configurar, confeccionar e principalmente publicar um boletim que abrangesse não só os aspectos da economia doméstica, a economia brasileira, que atualmente é conduzida pelo professor Miguel Huertas, mas também olhar países tão próximos, tão vizinhos, em especial Estados Unidos e China. Então, o intuito para os nossos estudantes é a elaboração, é o incentivo à pesquisa, é todo o caráter do rigor acadêmico, a pesquisa, qualitativa, quantitativa dos indicadores econômicos e principalmente os aspectos atuais. O boletim de visa, ele tem esse intuito de trazer como estão aí as condições políticas, econômicas, as relações comerciais, o ponto de vista também, as parcerias, enfim, todo esse arcabouço em que nós entendemos que a América Latina, como grande parceira também comercial, muito próxima daqui às atividades econômicas, mas Estados Unidos e China, também como parceira e os principais, de acordo com os dados que a gente vê a divulgação, tanto no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né, e que os alunos, né, nossos estudantes puderam explorar ao longo desse semestre e com grande satisfação, no dia 9 a gente vai fazer esse levantamento, vai fazer essa publicação, perdão, da primeira edição do boletim de conjuntura. Então, o intuito maior aqui, dentro dos países da América Latina, nós selecionamos, né, Argentina, China, Colômbia, México, Peru e Venezuela, trazendo aspectos numa primeira sessão do caráter político, ou seja, do cenário, um ambiente político, no segundo momento, né, o cenário econômico, com indicadores selecionados, a exemplo da inflação, PIB, câmbio, a questão da dívida do governo, a relação da balança comercial e, por último, também a gente traz aqui alguns aspectos dos juros, né. Argentina em especial, um destaque aqui a respeito sobre, né, a questão do endividamento da FMI, o Chile promovendo aí o plebiscito esse ano para constituir ou a reescrita, a edição de uma nova constituição, entre outras endocicrasias que nós temos aqui nos países da América Latina. Chile e Estados Unidos, não somente, né, por ser os nossos parceiros aqui, tanto nas exportações e importações brasileiras, mas acima de tudo, todo esse conflito geopolítico, as questões protecionistas da relação comercial e quais são os impactos que podem reverberar aqui nos demais países da América Latina. Essa foi a nossa, a grande iniciativa, a nossa, a sua grande dedicação e agradecendo aqui a todos os estudantes, mais de 120 estudantes dos cursos mais variados aqui das nossas universidades, da nossa, da nosso ecossistema, toda, não só gestão de negócios, mas também o pessoal do direito, da arquitetura, enfim, uma visão muito plural, uma visão muito globalizada que consagrou e que nós publicaremos a primeira edição do nosso coletivo dia 9 de dezembro. E é com muita satisfação e muita gratidão, vou deixar aqui o convite para a próxima quarta-feira e o meu contato para eventuais esclarecimentos. Um grande abraço, muito obrigada por essa oportunidade e até dia 9.